Mas assim, eu paguei ele num preço mais em ponta, só que eu tive que refazer o carro inteiro. Certo. Que praticamente era só o documento GTI. Cinza. Não, cinza espectro. Certo. Do GTI mesmo. Do GTI. Nossa. Ah, e o coração não aguenta, enfim. Olha isso. Salve, salve, rapaziada. Começando mais um videozão pra vocês. E hoje trouxemos... Mano, eu não sei nem o que falar na presença desse carro, filho. Olha isso. Que carro maravilhoso. Que carro lindo. Mano, vamos contar toda a história desse carro. Todo o que o carro tem montado. Já vamos falar com o Bravo. Fala, gatão. Como é que você tá, irmão? Tranquilo, na paz. Se apresenta pra rapaziada, hein? Sou o Rodrigo, mais conhecido como Cavaco aí. Pessoal, segue nós lá. Rodrigo Cavaco Volks. Aí, fi. Tamo aí com o GTIzão. Nossa. Que carro lindo, cara. Tipo assim, não tem nem o que falar desse carro, né, mano? É sensacional, cara. Aí é... Muita dor de cabeça, mas muita dedicação também aí que a gente tá na luta aí há muito tempo aí pra poder chegar nessa configuração que a gente conseguiu chegar aí. Top, mano. E é a receita do sucesso, né? Como eu sempre falo, orbital e quadrado é o casamento, né, filho? É. Quer ter sucesso, não quer errar, gomão. É isso mesmo. É isso mesmo. Top, mano. Vamos contar um pouquinho da história desse carro. Queria que você contasse pra rapaziada como que surgiu o GTI na sua vida, mano. Então, GTI, você sabe que é sonho de muitos, né? Com certeza. Hoje em dia, cada ano que passa, tá mais difícil você adquirir um carro desse aqui. É isso mesmo. Tá tudo muito caro, peça tudo muito caro. Então, assim, quando eu peguei esse carro, a gente tava numa fase ainda que o GTI não tava tão em alta ainda. Certo. Mas, assim, eu paguei ele num preço mais em conta, só que eu tive que refazer o carro inteiro. Certo. Né? Esse carro aqui praticamente era só o documento do GTI. Então, comprei ele, depenamos ele inteiro, tudo peça paralela que tava nele. Aí, levamos pra fazer a restauração, aí começamos a correr atrás de peça e eu achava que era tudo mais fácil. Quando eu fui ver, eu falei, vixe, que buraco é mais embaixo. É, mais embaixo. Porque você não acha peça, né? E a gente querendo montar o carro padrãozão original. Sim. Para-choques, apliques, spoiler, lanternas, faróis, montamos tudo original. Certo. Mas foi uma correria, assim, que a gente tem muito contato também, que a gente é bem conhecido aí no mundo desse quadrado aqui. Top demais, viu? Então, a correria que a gente foi fazendo, achou uma peça daqui, outra de lá, enquanto tava no processo de restauração, pintura. E fomos aí, o resultado tá aí hoje aí. Top demais, mano. Quanto tempo você tá com ele? Tô com ele desde 2019. Certo. Certo. Tivemos um imprevisto, né? Acho que foi 2021. Aham. O carro pegou fogo. Nossa. Na porta da minha casa lá, né? Caramba. Já tinha restaurado ele inteiro. Tava no processo. Aí o desespero total, né? Faltava só fazer a elétrica do carro. A mecânica tinha feito do zero, faltava elétrica. A única coisa que faltava. E cheguei na porta da minha casa, de um rolê que eu vim, o carro pegou fogo. Começou a pegar fogo do nada. Com a chave no bolso, desligado, pegou fogo. Aham. Aí graças a Deus que os vizinhos lá conseguimos apagar o carro, né? Aham. O fogo. E com um tempinho lá parar, desanimei com o carro. Falei, vixi, pegou fogo. Agora não tem condições mais. Tudo muito caro. Aí tive a ajuda de muitos aí que me ajudou. É, parceria, mecânico, eletricista, funilaria. Tivemos muitos parceiros que ajudou com peça. Entendeu? E aí ficamos mais um aninho parado e conseguimos mais outra restauração. Foram duas. Nossa. Eu ia fazer só a parte da frente que pegou fogo. E acabamos depenando o carro inteiro e fizemos tudo de novo. Tudo do zero de novo. Tudo do zero de novo. Aí é... Então assim, isso aqui chama-se disposição. É isso mesmo. São pra poucos, hein? Isso é pra poucos. Não é pra qualquer um não. Mas chegamos no resultado, tá aí. Não, e o resultado foi sensacional, filho. Olha isso. Rapaziada. O quão é difícil você ver um carro desse rodando hoje, cara. É muito difícil, mano. Olha isso. E essa cor dele é original cinza? Original. Cinza espectros. Certo. Do GTI mesmo. Top demais, mano. Top demais. E aí ele vem original também com as partes de baixo prata? Sim, tudo original, tudo padrão original de fábrica aqui que eu montei. Para-choques originais, apliques, né? Todo alinhamento, você vê a estrutura do carro é boa, alinhamento de capu. O carro é bem feitinho, bem montadinho mesmo. Top. Padrãozão. A interna fizemos um padrãozão também. Porque você não acha mais, é só tiradinho. Então a gente fez um padrão pra chegar próximo do original. Certo. Ficou maravilhoso também a interna do carro. Top. Como eu falo em todos os vídeos, rapaziada, quando a gente traz um projetinho diferenciado, que é difícil você ver, e às vezes quem tá assistindo o vídeo não conhece muito as diferenças. Então a gente já falou, a gente já gravou aqui o Gol Star, gravamos Gol CL, Gol GL. E esse daqui é o nosso primeiro GTI que a gente tá trazendo em exclusividade pra vocês. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ele vai explicar um pouquinho do que que tem de diferença entre um Gol CL ou qualquer outro tipo de Gol. que no caso saiu GTI e GTS que são ali. GTS, GTI. Isso mesmo, são as linhas, vamos dizer, top, né? Os clássicos, né? Top. São os clássicos, assim, dos quadrados. Certo. GTI, como dizem, é a Ferrari dos quadrados, né? É isso mesmo. Que é um carro que já vem mais encorpadinho. Aham. É, farol de milha, é, os apliques, é um carro que vem mais encorpado. Banco Recaro na interna. Os bateios dianteiro aqui, né? Sim. Então aí os apliques laterais. Os apliques laterais. Nesses daqui, que ele acompanha como se fosse a parte aqui do para-choque, ele vem tudo igual. Aerofólio. O aerofólio também. O que que muda do GTI para o GTS? O GTI já é injetado, o GTS é carburado. Mas basicamente a carcaça... Mas a estrutura da carcaça, a montagem dele é praticamente a mesma coisa. Muda alguma coisinha de interna. Que é a interna dos bancos, do GTI, o GTS é diferente do GTS. É o que muda. E de resto, praticamente é a mesma coisa. Top demais, filho. Valeu. E para andar nessa altura, tem aquela mágica, aquele segredinho. É isso que a gente ia falar agora. Para andar nessa altura aí. O que que você usa de suspensão aí, mano? Então, ele está montado suspensão de rosque slim. Certo. Montamos lá na Nobatente, o parceiro nosso lá, que sempre fortalece a gente. Foi montado bandeja slim. Foi erguido o motor, câmbio agregado, feito todo o serviço. Fizemos uma capinha aqui só na traseira de... Como é que se diz? Um retrabalho de caixa de roda aqui. Nada de sub-torre, não meximos nada. Foi só um retrabalho aqui. Dianteira também, um pequeno retrabalho ali que eu vou mostrar para vocês ali já já também. Top. Então, assim, o carro está padrãozão para andar. Foi feito tudo para andar nessa altura. O carro anda liso, maravilhoso e ia andar. Top. E eu vi que só para intercer que é passando roupa, né? Daquele jeitinho. Aqui tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Se não tiver paciência... Nem sai de casa, filho. É o carro original e vai andar... É isso mesmo. Mas você quer roubar, se ele quebrar o pescoço de muitos... Aqui é onde vai para, né? Aqui para o rolê, filho. GTI, nessa cor, novinho, nessa altura e turbo. Os caras falam para mim assim, Cavax, você é doido. O carro nessa altura e turbo. Eu tenho turbo e ando baixo. É isso mesmo, filho. Então, é a disposição. Top, filho. Ele já revelou o segredo que eu ia mostrar agora, filho. Já que você falou, vamos mostrar o coração do bicho? Bora. Vamos abrir aqui. Cara, que carro lindo, mano. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, quem assistiu aí do Go Star, a gente até comentou referente aos frisos aqui que vem em volta do retrovisor. Nesse daqui ele vem cromado, né? Original. Aí o coração está um pouquinho sujo. Não, isso é relaxa, filho. É da rodagem. Mano, o que você está usando de turbina, de coletor, tudo? Então, ele está com uma 42, 48. Certo. E o kitzinho padaria. Bicos. Quatro bicos também. Certo. Você sabe me dizer qual que é? Eu não lembro qual que é a configuração dos bicos, tá? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Também não dá para ver. Se fosse os verdinhos, é 42 libras, né? Mas daí não dá para saber. Eu não lembro quantas libras que é esses bicos aqui. Mas assim, está acertadinho. Está com 200 cavalos acertado no dinamômetro. Top, filho. O carro a gente fez o cofre, aquele cofre clean, né? Que fala limpo, você não vê fio. É isso mesmo, né? Entendeu? O parceiro que fez aqui, que fortaleceu o barba da WA lá. O parceiraço me ajudou. Fez tudo na malha náutica. Tá, ó. Trabalho bem feitinho, né, cara? Tá vendo? Trabalho bem feitinho. Ele fez toda a parte de elétrica. Fez toda a parte de mecânica. Tudo do zero, 100%. Ele fez tudinho para mim. Então, é um cara que chegou junto comigo que a gente agradece aí. E anda só o cotoco ali, né? Tá só saindo da turbina, filho. Não tem, filho. É isso mesmo. Eu já tentei colocar o escapamento, eu desisti. Ele sai, filho. Ele pede para sair. É, não dá. Top demais, mano. Se você quiser baixar o capô aí, já mostramos o coração da criança. Vamos dar uma olhada na interna dele, mano? Bora. Cara, esse carro aqui, ele acelera o coração, só chega perto, mano. Bom, vamos lá. Como você comentou, né, referente aos bancos. Isso, os bancos recaros. Os bancos recaros original, tá? Só, você comentou que só o tecido, né? A gente procurou refazer padrão original, né? Porque original é original, né? Não tem jeito. Mas ficou padrãozão perfeito igual ao original. Ele acompanha junto com os forros de porta. Isso, junto com os forros de porta. Esse bracinho aqui já é o bracinho completo, né? Que saiu, acho que no GL também saiu, né? Isso. Top, mano. Aqui que a gente comentou nos vídeos anteriores, que aqui, ó, a ombreira, né? Ela vem junto com o painel, porque o painel é diferenciado, não é o painel do CL. Sim, sim. Olha isso. E aqui dentro é a cereja do bolo, né? Esse painel é a coisa mais linda, cara. Grafismo GTI, ele todo... É um laranja esse daí? É um laranjinha. É um laranjinha, né? Todo padrão original. Sensacional. Cara, que sensacional. FIT 250. Ali ele usa a FTzinha. O radiozinho. Esse daí é o golfinho? É o golfinho. Já é da época também, né? É. Rádio de época. Cara, que lindo, cara. Parabéns. E é difícil você encontrar um painel... Geralmente esses painelos, ele resseca, né? Sim. E racha ali, então... Olha, todo no padrão. Olha a interna. Tietinho, teto, interna. Cara, que lindo. E essa luz de teto que é sensacional, cara. Que ela saiu no GTI e GTS também, né? GTI e GTS. GTI e GTS. Olha isso. Que top, mano. Que carro lindo. Uma coisa difícil de você achar também é esse... Esse console, né, meu? Console também. Esse console é mosca branca, filho. Quem tem, pede tudo. Pede tudo. Esses carros, as peças estão valendo ouro hoje em dia. É isso mesmo. Por isso que GTI subiu tanto o valor de mercado de GTI. É isso mesmo. Por causa de peças. Que não tem mais. Que top, mano. Volantezinho 4 bolas. Que tem que ser o padrão. É. Independente de qualquer um. Então a gente tentou manter toda a originalidade do carro. Padrãozão original mesmo. Olha essa parte aqui da coluna. Sim. Cara, que sensacional. Na mala você tem alguma coisa? Tem o somzinho dele. Aham. Que que você usa de som aí? Então, aqui ele tá com um subzinho da Nitro. Coloquei dois falantes da Pioneer 250 watts. Que eu adaptei aqui que toca demais. Certo. E é isso. Aí ele tá com o módulo da banda. Aham. É o kitzinho das antigas, né? Certo. O Pioneer do Golfinho. Na dianteira eu montei os Bravox lá no painel. Então é um sonzinho bem de qualidade mesmo. Top, mano. E rapaziada, antes de você fechar aqui, só mostrar pra rapaziada. Como vocês podem ver. Como a gente falou que era a Ferrari da época e era literalmente. Olha como que é o acabamento dos bancos traseiros do carro. Pra vocês terem uma ideia, ó. Ele vem o mesmo tecido lá da frente, ó. Ele vem aqui nas laterais. Ele tem os encostos de braço ali, ó. Pra você, pra quem vai. É cinzeiro aquele ali, né? Sim, cinzeiro. O cinzeiro. Olha aqui, ó. Já vem essa parte aqui do gráfico. Cara, é literalmente a Ferrari da época, mano. Diferenciado também. Olha o tampão. Certo? Original. A cor, né? Do carpete é diferente. Então, o que eu falei. A gente tentou manter o máximo de originalidade aqui do carro aqui. Padrãozão mesmo. A gente vai pegando os vídeos dos carros padrão que tem por aí. Vamos olhando, vamos analisando. Pra gente pegar mais conhecimento e tentar manter igual. Sensacional, cara. Certo? Que coisa linda. Mano, você acha que a gente falou tudo desse projeto? Tá, tá tudo certo. Aqui, o que tem o carro é isso aqui. Tá? É o que eu falo pra todo mundo. É o que eu falei. Tem muita gente que olha o carro e fala. Cavaco, você é doido. Como é que você anda dessa altura? Como é que você é louco pra andar nessa altura mesmo? Não, e pra roubar a cena, filho. Pra roubar a cena. Quando a gente sai pros eventos, é o único GTI que tem nos eventos. Nessa configuração é o único que tem. Literalmente. Pra gente ver um ou outro GTI bonito, mas nessa configuração é só o meu. Turbão. Nossa, você é louco. Já chega daquele jeito, mano. Que coisa linda. Gatão, falamos tudo? Tudo certo. Qual que é o ano dele? 9 e 2. 9 e 2, filho. 9 e 2. Então, aí, colocamos na rodagem, sempre tá nos eventinhos, sempre quando dá a gente tá nos eventos. Parando o rolê, né? Sim, sempre tem que tá. É um carrinho que, assim, a gente não anda dia a dia com ele, porque não tem como. Não tem como. Esse carro aqui, se você deixar em qualquer lugar, os caras vão roubar, vai levar, vai desmontar peças. Fora que ainda pode riscar, fazer maldade, né? Então, assim, domingo de manhã a gente encontra os amigos, vamos pro evento aqui, vamos pro evento ali, churrasquinho dos amigos ali, igual a gente tá hoje. Aham. Entendeu? Sensacional. Gatão, quer agradecer alguém? Ah, eu agradeço todo mundo aí que fortaleceu com a gente aí, pela segunda reforma que a gente fez o carro, a segunda restauração. Aham. É, o Wagner, o Barba, o pessoal da funilaria lá, que me ajudou, fortaleceu o Alain. É, o pessoal que me ajudou, todo mundo aí, é muita gente, então... Às vezes esquece de alguém. É, então assim, agradecer todo mundo mesmo aí que fortaleceu com a gente aí pra chegar nesse resultado aqui, que se não fosse vocês, eu não teria chego nesse resultado aqui. Top, mano, é gratificante, né, mano? Porque sozinho é difícil. É gratificante. Antes da gente finalizar, só tirar uma dúvida. Esses detalhes aqui, envelopado aqui na frente, é tudo original. GTI, tudo original. Você pega aqui, ó, coluna, tá? Tem aqui, ó, a porta, acompanha a porta e o acabamento aqui também, ó. Olha isso. É, filho. Tudo detalhe do GTI. Top demais. Gatão, obrigado. Tamo junto. Satisfação total em poder trazer um projeto desse, rapaziada. O coração até acelera quando a gente chega perto desse carro, porque, mano, quem curte vai saber o que eu tô falando, vai entender que isso daqui, mano, é... Nossa, é um... Literalmente um ícone dos quadrados, mano. Não tem como. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se você ficou até aqui o final, deixa o likezão, fortalece a gente aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo, família. Tchau, tchau.